Agora, o Leão para o Leão. Pode votar na matéria ou não? Leão, 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 Leão. Leão é o Papa, saiu a Sabedoria, é um... portanto, um ciclo que está em alta, está muito bem esta semana. No amor, harmonia a dois, que bom, está no romance, que maravilha. É só love esta semana. Saúde, cuide da alimentação, sim, realmente tem que alimentar-se bem. Com o bem. Para aguentar, não é? Para aguentar tanto amor. É isso. Lema da semana, o universo nunca se engana. Pense nisso. Você pode não compreender os designios de Deus, mas Deus nunca se engana, está bem?